Aqui quem fala é o Salles e esse aqui é o Pedro Corrêa. E a gente participa do projeto Inova Vital do Colégio Vital Brasil e o nosso projeto é Água Vida. Bom, o nosso projeto vai funcionar assim, a gente vai pegar uma garrafa pet e vai fazer três divisórias, uma com pedra, outra com areia e outra com cascalha. Essa água que a gente vai reutilizar não vai ser consumível, mas essa água você vai poder limpar seu carro, a sua casa e outras coisas. E foi isso. Essa foi a nossa ideia, galera. E falou!